É o Menop, é LZS, é o brabo da putaria É o Menop, é LZS, solta a putaria, porra É o Piquem Novo, vai! É só uma botada no novinho, uma botada É só uma botada no novinho, uma botada É só uma botada no novinho, uma botada Aqui no baile, quem manda é o DJ O Menopel tá atraindo elas O MCMN tá atraindo elas Com bigode infinito, cadê ele na régua A copia da cintura famosa e mais de xerica A copia da cintura famosa e mais de xerica O que é loucura safada, puxa teu cabelo Se botar em voar, já fica ligada E hoje tô abusetada, minha piroca mal tratada Ela é bandida, só quer os menores em que trafica Que tá no plantão de noite e dia Gosta desse jogo do perigo Coisa pra fuder comigo, porque eu tô de pique Caindo a noite, choveu os traçantes Nós empolgado pra curtir um baile funk E as patricinha que sobe, né brincadeira Fica à vontade com os amigos da piqueira Eu tô na atividade Tomando meu pressadinho Cheio de maldade De pé sair de radinho 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 Era bandida Só quer o que é a nossa vida Tá no plantão de noite e dia Passa desse jogo do perigo E a patricinha que sobe, né brincadeira E a noite da noite Que é os traçantes Fazer um bocado pra curtir um baile funk E as patricinha que sobe, né brincadeira 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 Obrigado.